Na aula passada eu falei como ler até 50 livros todos os anos. Aliás, se você não viu esse vídeo, clica aqui no card. Mas, e pra lembrar de tudo aquilo que eu tô lendo? Aí, só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delisola, professor de psicologia, professor de hipnose e recordista latino-americano de memorização. E nessa aula eu vou falar de uma dúvida que é muito frequente, que é a seguinte. Alberto, eu até consigo ler bastante. Meu problema é outro. Eu leio e depois eu esqueço. Se você tá acompanhando todas as nossas aulas de memorização e aprendizagem acelerada aqui no YouTube, você já sabe a resposta para esse problema. O maior problema que a gente tem na aprendizagem se chama transitoriedade. Ou seja, a gente se esquece. Então, se você ler os livros, os 50 livros no ano, mas você não fizer nada a respeito disso, você vai se esquecer de todas essas informações. E uma maneira muito boa de trabalhar com esses livros é por meio de anotações. Eu não sei por que surgiram com essa ideia de que meu objetivo com uma super memória é parar de anotar as coisas. Não. Meu objetivo não é parar de anotar as coisas. Inclusive, muitas vezes eu nem preciso ler a anotação. Porque o ato de anotar por si só já é suficiente para melhorar e muito a minha memória. E, em geral, eu gosto de classificar essas anotações em dois tipos. O primeiro tipo de anotação são as anotações para agregar conhecimentos. Então, eu pego um tema qualquer, pego informações das mais variadas e vou anotando, vou anotando, vou anotando. Nesse caso, eu estou usando da anotação como uma ferramenta de seleção. Ferramenta de seleção é uma ferramenta para selecionar aquilo que é mais importante para eu poder estudar depois. Mas, além de eu ter essas anotações como ferramenta de seleção, que, inclusive, costumam ser as anotações que a gente faz ao ler um livro, eu também tenho anotações de revisão. Anotações de revisão têm princípio, meio e fim. Quando eu faço uma anotação de revisão, é como se eu fosse dar uma aula sobre aquele assunto. Eu tenho que ter coerência naquela anotação. Eu tenho que ter um início, eu tenho que ter um meio, um desenvolvimento, eu tenho que ter um fim. Aquela anotação vai ser utilizada para eu aprender aquele material de novo, como se fosse do início. Mas esse é o objetivo diferente daquele primeiro tipo de anotação. Vamos supor que eu quero juntar um monte de técnicas para poder dormir melhor. Inicialmente, eu tenho que fazer uma anotação que vai ser um compilado de informações. Eu quero simplesmente juntar as informações. Então, eu pego um tanto desse livro, um tanto daquele outro livro, e vou compilando. Ou até mesmo, muitas vezes, eu quero só anotar as ideias principais do livro. Um insight que eu tive no livro. Então, eu não preciso ter uma anotação que tenha início, meio e fim. Mas, às vezes, eu tenho que apresentar aquele material. Aí, eu tenho que fazer realmente uma anotação que tenha princípio, meio, tenha fim. Aí, você pode usar um organizador gráfico, por exemplo. O organizador gráfico é uma anotação que dá forma para o material. Parece complicado, né, quando fala, mas, se eu te explicar, vai ficar fácil de você entender. É um fluxograma. É um quadro comparativo, um mapa mental. Todas essas anotações que eu disse são organizadores gráficos. E os organizadores gráficos são utilizados principalmente quando eu quero ter uma anotação completa que tem início, meio e fim. Caso contrário, se eu preciso apenas anotar alguns pedacinhos, eu nem preciso realmente usar o organizador gráfico. Aí, basta uma folha onde eu coloco alguns tópicos, alguns insights. Às vezes, eu posso anotar isso no próprio livro. Então, nessa aula, eu falei desses dois tipos de anotações. A primeira, que é aquela anotação para compilar técnicas de vários livros, de vários locais. Ou até mesmo no mesmo livro, mas que eu não tenho uma necessidade de ter início, meio e fim. Uma pílula, por exemplo. E também falei do segundo tipo, que são as anotações que têm início, meio e fim. Que eu vou utilizar como fonte de consulta para fazer uma apresentação, ou até mesmo para poder estudar aquele material mais a fundo posteriormente. E aí, está gostando do nosso curso de memorização e aprendizagem acelerada? Todo sábado, nesse mesmo horário, vamos ter novas aulas. E para provar que você viu o vídeo até aqui, coloca a hashtag aí. Vou anotar sim. E até a próxima. E aí,